O Chico que fala com a gente ao vivo toda segunda-feira. Oi Chico, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Dia Dia Rural. Bom dia, quase boa tarde, a gente já passa do meio-dia. Hoje eu tô por aqui, o Tavinho teve um compromisso familiar, mas amanhã já tá aqui no comando do nosso Dia Dia Rural. E a gente vai falar, né Chico, desse assunto aí tão importante que é a regularização fundiária. A gente acompanhou que na semana passada, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro, a ministra da Agricultura, acompanharam, participaram aí dessa nova entrega aí de títulos de terra, um número alto, bastante comemorado principalmente pela ministra, nas redes sociais. É um passo muito importante, né Chico? E a gente sempre se perguntando por que demorou tanto, né, pra esses títulos chegarem às famílias que tanto precisam. Oi, Daiane, que bom ver você aí substituindo o Tavinho, viu? Pois é, é isso mesmo. Por que que demorou tanto, né? Qual é o fato? O fato é o seguinte, o Brasil sempre foi muito rápido em distribuir terras. Então, por exemplo, só na reforma agrária brasileira, no processo de reforma agrária, se você pegar os últimos 30 anos, vamos dizer, mais ou menos um milhão de famílias receberam lotes em projetos de reforma agrária chamados assentamentos rurais. Mas essas famílias quase nunca tiveram direito ao título pra poder dizer que aquela terra era dele. Então, esses assentamentos foram criando uma situação provisória, foram criando uma situação que, do ponto de vista fundiário, para um país que quer crescer e ir pra frente, como nós estamos fazendo, deixa uma estrutura fundiária muito incerta, porque, afinal de contas, é como se nós estivéssemos criando milhares de, o quê? De poceiros, de ocupantes, e não regularizando. Então, eu realmente, eu atribuo como muito importante a situação do governo da regularização fundiária e titular as pessoas. Por que não? Estão lá, estão trabalhando lá, 5 anos, 10 anos, tem gente que está há 20 anos trabalhando no seu pedaço de terra e, até hoje, não receberam o título do governo. Então, eu acho uma ação realmente muito importante pra ser feita. Sem dúvidas, Chico. E é algo que agora, né, traz muitos ganhos aí pra essas famílias, né? Ter a posse aí desse título transforma aí a vida delas, que vão poder ter autonomia aí pra várias coisas que antes não podiam, estavam na ilegalidade, como você disse. Exatamente. Então, nós temos esses que foram assentados de reforma agrária e nós também, especialmente na Amazônia, nós temos milhares de famílias que foram para a Amazônia, saídas pelos programas públicos, né? Receberam lotes nos chamados projetos de colonização, não é bem reforma agrária, porque eram terras públicas, terras devolutas, e foram ocupando essas terras. Hoje são chamados do quê? Grileiros permaneceram provisoriamente. Então, esses também precisam ser titulados. Estão sendo alguns. Agora, o governo quer aprovar uma lei pra melhorar esse processo, pra facilitar esse processo e, principalmente, permitir que o INCRA, porque o INCRA, quem dá o título, permitir que o INCRA faça, vamos dizer, a vistoria dessas pequenas propriedades, porque, em geral, 95% são pequenas propriedades, faça a vistoria por satélite. Não precisa ir o técnico do INCRA lá. Pra fazer isso, precisa mexer na lei. E tem gente achando que não deve aprovar essa lei, que vai facilitar os que invadiram terras, mas são todos pequenos agricultores, tem 90, 100, 120 hectares de terra na Amazônia. Então, é muito melhor fazer a legalização dessas ocupações, mesmo que lá atrás, no passado, elas tivessem sido, enfim, irregulares. É melhor regularizar agora e trazer esse pessoal pra ordem da lei. E aí, conseguir controlar o desmatamento, especialmente na Amazônia. Então, eu acho importante o INCRA ter uma meta... Olha como é importante. O INCRA ter uma meta de 300 mil títulos nesse ano de 2021. Tomara que consiga, né, Daiane? Isso é realmente uma coisa importante. Sem dúvidas, Chico. É uma meta bastante ambiciosa. A gente espera, sim, que seja alcançada. Inclusive, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sempre destaca, por meio das suas redes sociais, que esse é um dos grandes focos aí da atuação dela no Ministério da Agricultura. Ela que sempre noticia e comemora bastante a entrega desses títulos. Você comentou, né, Chico, sobre a lei que a gente está acompanhando a discussão já faz bastante tempo e está difícil de sair, finalmente, né, a aprovação, a votação dessa lei. Acho que não é pra esse ano ainda. O que você acha, Chico? Não, eu acho que vai acabar aprovando esse ano, sim. Era uma medida provisória, a medida provisória caducou, como se diz. Agora estão discutindo no projeto de lei. Bom, tomara que seja esse ano. Criaram um novo mito, Daiane. O mito de que esta lei é para facilitar a grilagem de terras. É uma... Olha, quem inventa um negócio desse é pior do que um mito, sabe? É uma mentira deslavada. Essa lei, ela regulariza ocupações, pequenas ocupações irregulares nos últimos 30 anos e dá o título para quem já está na terra produzindo há muitos e muitos anos. E não vai facilitar grilagem, não vai aumentar desmatamento, nada disso. Vai legalizar uma situação já existente. Então, o fato é esse. O mito é o de sempre. Falam que o governo vai fazer tudo errado para favorecer o desmatamento da Amazônia. Mito, qual é o fato? Dá o título da terra. Aí a pessoa ganha autonomia. Aí ele se legaliza. Aí ele pode realmente ser fiscalizado. Porque hoje você não consegue nem fiscalizar. Você não tem... Sabe o cara? Se o cara não tem CPF, não tem documento, não tem nada, você fiscaliza o quê? Então, na hora que você titula, aí ele cai na fiscalização. Isso é muito positivo. Está certo, Chico. E são realmente essas polêmicas, essas discussões que acabam travando o andamento da lei, da própria lei. E, claro, a gente espera que ela saia esse ano, sim. Mas a gente sabe que tem muitos desafios pela frente. Até para encerrar, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É uma área super importante, é um tema super importante para o agronegócio e ir para várias áreas do país, assim, da nossa economia. Mas tem muito desafio pela frente ainda. A gente comemora a entrega desses títulos aí na semana passada, que se somam a outros que já foram entregues. E a toda essa meta do INCRA ir para esse ano. Mas tem muito desafio ainda pela frente, né, Chico? É. Vamos torcer para dar certo. Alguns senadores, porque a discussão está lá no Senado agora, né? Alguns senadores estão propondo. Porque o governo sempre faz uma proposta, o Congresso, quer dizer, a Câmara dos Deputados, o Senado, sempre faz modificações. Então, vamos fazer aqui uma proposta do meio. Não é nem o que o governo mandou e também não é nem o que estão aí criticando muito. Bom, tudo bem. É assim que funciona a democracia. Dá lá uma consertada e bota para funcionar, para acelerar a titulação de terras no Brasil. Esta é a ação importante. Sem dúvidas, Chico. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no nosso Dia Dia Rural, né? Toda segunda-feira, sempre trazendo assuntos super importantes, relevantes para o nosso agro, aqui na nossa coluna, Fatos e Mitos na Agricultura. Ótima semana, Chico. Até a próxima. Tchau, para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.